Se não fosse pra tocar aquelas canções do Flávio lá, que eu adorava, eu pensei, cara, eu não vou mais tocar bateria com ninguém, sabe? Eu vou fazer minha própria história. Meu interesse por ser músico vem da minha paixão pelos Beatles, né? Lá, quando eu tinha uns oito anos de idade, comprei meu primeiro violão, depois chantagei meu pai pra comprar uma guitarra, né? Aprendi a tocar um Simon Garfunkel, que ele gostava. Então, nessa chantagem, ganhei minha primeira guitarra, sei lá, com 11, 12 anos. Um pouco mais adiante, eu comecei ali com 13, 14 anos, aquela coisa, né? Eu e minha turma, a gente começou a ouvir aquele rock de cabeludo. Comecei nos primeiros shows das bandas ali, com as Cabeletes, TNT, perto de casa, ali em Canoas. E eu não tocava nada de guitarra, mas um dia eu sentei numa bateria e saí meio que tocando. Então, perto de casa, lá tinha um monte de cara mais velho que tocava pra caramba aquelas músicas das quais eu tinha recém-me apaixonado, né? Comprei uma bateria e comecei a tocar com uma galera que já tocava pra caramba, eram virtuosas, né? Coisas que eu jamais imaginava em poder tocar na guitarra. Eu acho que minha carreira como guitarrista acabou, porque eu não consigo tocar essas coisas aí. Mas na bateria eu conseguia tocar aquelas coisas difíceis, Hendrix, Yers, Jafro Tumbo. Então, eu tive um período ali como baterista, porque eu era um guitarrista frustrado. E daí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar na Good Music, uma loja ali em Porto Alegre, o Ney Vansola. E ali eu comecei a conhecer o pessoal das bandas de rock de Porto Alegre, que alguns eu já tinha conhecido nos shows que eu ia ali. Eu ia nos shows com as Cabeletos do CNT, quando eu tinha 15, 16 anos. Eu tocava ideia com o Charles Master, com o Tchê, com o Petraco. Eu conhecia o Flávio Basso, o Júpiter. E a gente viu que ficou amigo e começou a mandar junto, né? E isso, ele tava finalizando o álbum A Sétima Efervescência. No meio das gravações, a banda que tocava com ele, que eram os guris de Rio Grande, que era o Glauco Caruso, o Giovanni Caruso, acabaram indo embora e pintou um show pra fazer na Praia da Ferrugem. Pô, eu tô sem banda, você não quer tocar comigo? Eu digo, claro, velho, eu sabia todas as músicas. Eu tinha a fitinha ali dos Pereiras Azuis. E daí o resto é história, né? Daí a gente foi, eu passei quatro anos, de 1996 a 1999, tocando com o Flávio, né? Sendo batera. Foi uma história muito bonita que a gente teve nesses três, quatro anos que a gente tocou junto, né? A gente acabou uma época se mudando pra São Paulo, aqui também. Tocamos os maiores festivais do país, né? Aos pouquinhos a galera começou a assimilar aquele disco maluco que era o Sétima Efervescência, né? Só que aquela frustração minha de tocar guitarra, ela continuava lá dentro do meu âmbulo. Eu digo, ah, um dia eu vou fazer. E quando o Flávio decidiu meio que tocar só a bossa nova e não sei o quê, e ter banda itinerante, não ter um power trio fixo, né? E eu resolvi que era a hora de montar a minha própria banda e eu já tinha ali meio que esboçado algumas canções. E foi na época que eu meio que conheci o Beto e a gente acabou formando o Cachorro Grande. Essa convivência, então, esse período todo, acabou formando o músico que tu foi depois com a Cachorro? Como ele escrevia música o tempo todo e a gente convivia muito, a gente durante esse período de três anos, a gente se via todos os dias. Vendo essa facilidade dele de compor, foi uma coisa que me deu um start. Assim, ó, não é tão difícil. Trabalhar com o Flávio durante esse tempo me mostrou o caminho de compor canções pop, indo direto ao ponto, dizendo o que queria. E observando ele, né, eu acabei meio que pegando essa manha. Quando se fala de Júpiter Maçã, a gente sempre pensa sobre como ele era pouco constante, né? Ele mudava muito rápido, né? Tu falou ali da bossa nova. Então, como era conviver com isso, assim, de ter quase um disco pronto e não conseguir direito lançar, não conseguir trabalhar o disco, porque ele mudou de ideia? Quando a gente tinha um repertório pronto ali pra lançar um disco, que no caso seria a continuação do Sétima Efervescência, em português, a gravadora lá, o pessoal da Antídoto, da City, não botou a gente no estúdio. E isso fez com que passasse o tempo e ele já entrasse noutra, né? Ele teve uma hipofania quando ele foi no show do João Gilberto lá. Ele achou que ele podia ser João Gilberto também. E começou a compor sozinhos o que seria o repertório do disco Plastic Soda, que a gente gravou junto com ele. Porém, ele já estava com outra banda e cada um já tinha tomado o seu rumo. Então, a frustração foi mais por não ter gravado esse disco, que estaria entre o Sétima Efervescência e o Plastic Soda, do que ter feito o Plastic Soda e ter tomado do caminho, porque eu acabei me dando bem tomando o meu caminho próprio, né? Eu acabei fazendo o meu caminho e não participar da carreira de outra pessoa e ajudar outra pessoa, que era o que eu estava fazendo durante aqueles três anos, né? E era uma fase em que ele estava muito tranquilo, assim. Ele estava muito bem. A nossa pilha era tomar café preto. Então, não tinha esse lance de cachaça, dele ser deslocado como ele acabou sendo depois, né? Ele tinha uma vontade muito grande e uma consciência muito grande de fazer o trabalho acontecer. E nós estávamos, nós três, né? Eu, ele, o Júlio, mais a Paola. Funcionou. A gente tocou em eventos incríveis, né? O Sétimo Efervescência foi escolhido pela Folha de São Paulo, aqui nos discos do ano. A gente tocou no aniversário da Folha, num lugar, acho que é térmico, aqui, o Olímpia. Tocamos no Planetário da Gávea, fizemos uma temporada lá no Rio de Janeiro. Tocamos no Abril Pro Rock, saiu em todos os jornais. Então, também, se não fosse para tocar aquelas canções do Flávio lá, que eu adorava, eu pensei, cara, eu não vou mais tocar bateria com ninguém, sabe? Eu vou fazer minha própria história. E daí eu parti para fazer o meu próprio lance. A partir daí eu treinei o que eu acho que tenha sido o meu caminho como autor e como um cara que trabalhava com o meu próprio trabalho. Está precisando de uma revisão E aí